Olá, eu sou o Rodrigo Correia e eu vou ler O Último Grime de Álvaro Magalhães, a editora é Aza. Marcos viu-se a cair no vazio, respirou profundamente e começou a contar. 1. À medida que caía, a escuridão tornava-se mais densa e cerrada e a depressa, mais devagar, porém do que se tivesse saltado de uma prancha para uma piscina, por exemplo. Era mais como nos sonhos, quando caía devagar e quase flutuava no ar. Peter parou de ler, certo de que a partir dali, pelo menos nos próximos passos, dificilmente as duas histórias coincidiriam e, com o coração apertado, pensou no irmão a cair no abismo. 3. Disse William que já ia há algum tempo em plena queda livre, através do escuro e inovado. 4. À medida que ele caía, a escuridão tornava-se mais espessa. 5. Seria aquela a negrura do fim ou seria a escuridão que prescende um nascimento para um lugar de cores e fadas e barcos e sol? 5. Tanto redupiava como fazia grandes loopings. Não o podia garantir, mas era quase certo que o túnel estivesse alargando e já não fosse sequer um túnel. 6. A cabeça dele andava à roda. Sentia vertigens e um enjoo crescente. 7. Fora isso, não acontecia nada. Não se via nada. Não esbarrava em nada. Talvez aquilo fosse o nada. Talvez aquilo fosse o nada. Onde tudo esperava para voltar a ser. 6. Disse ele na altura em que entrou num túnel de pó que o fez serrar os olhos. 7. Pó. Havia muito pó no ar. Pó de tempo. 7. Séculos de vida anteriores à dele e ele a passar através de tudo isso. 8. E então percebeu que já não estava a cair, mas a andar às voltas sem sair. 8. Era a altura de tudo isso. 9. Era a altura de dizer as palavras de ida e volta. 9. Ouço, asa, ouvo. Disse e voltou a cair. 10. Tinha chegado à zona de luz, pálida e tremida, e estava a cair mais depressa. 11. Pelo menos foi o que lhe pareceu. 11. Por isso, respirou fundo e disse. 8. E então soaram as palavras das histórias, palavras soltas, mas também frases inteiras. 11. Queres que te conte outra vez? 11. O tubarão tinha uma boca do tamanho de um prédio de sete andares. 11. Ou era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. 12. Também soavam restos de canções, lenguelengues, orações e sussurros, suspiros, resmungos, murmurios, risinhos, lamentos, rumores. 12. Eram centenas tremendo e dançando, brilhavam e reluziam. 13. Não eram palavras, mas coisas. 14. Nove. Disse William, um pouco atrasado. 14. Passou por um grupo de palavras espelho, amor, roma, rata, atar, aval, lava. 15. E aí estava ele rodeado de pequenas nuvens luminosas que choviam para cima. 15. O quê? 16. Minusculas faíscas, duas que se apagavam logo a seguir, com bichas de rabiar na noite de São João. 16. O livro também falava disso. 17. O livro estava certo, pensava William, para se animar, e disse, desce, era preciso travar a queda. 17. E ele começou a desfiar as palavras esquecidas. 18. Acalando ficar um lento, a velocidade diminuiu imediatamente. 18. Foi como abrir um paraquedas. 18. Se coia, se neirária, rodoendro, a dejar, disse ele muito depressa e quase parou no ar. 19. Era melhor deixar assim devagar. 19. Podia olhar em volta, embora não houvesse nada para ver. 20. O problema era que não se lembrava de mais nenhuma das palavras esquecidas. 21. Também ele a esquecera. 21. Continua a pedra. 22. Brunir, simbilar, pipilar, orango, siroco, alumbrar, rutilante, oniro, falua, golin. 22. E pronto. 22. Estava outra vez a flutuar. 23. Até que a pedra falou, agora. 23. A palavra misteriosa estava na ponta da língua de William e saltou. 24. Ele não chegou a saber se a disse ou se ela a disse sozinha. 24. Ele mesmo, nesse mesmo instante, ficou parado no ar, dentro de uma bolha luminosa que o isolava do exterior. 24. Dava pequenos passos no ar e a bolha acompanhava-o à volta de tudo, se sara pó, imagens, todos os sons. 25. E diante dele estavam agora três portas de madeira grossa. 25. Uma grande do tamanho de um portão de uma quinta, outra média do tamanho de uma porta normal e uma terceira muito pequena, mais ou menos do tamanho de uma porta de uma casinha de cão. 25. 25. 22. 21. 22.